Muito sinceramente, nós estamos atentos àquilo que é o campeonato. Eu não me compete a mim analisar os jogos dos adversários, compete-me a mim preparar a equipa para ganhar o jogo da manhã, que é o mais importante. Agora, estamos atentos àquilo que os nossos adversários fazem, nomeadamente quem está na nossa frente, o Benfica, e quem vem mesmo atrás de nós, o Sporting Club Braga. Mas não interfere em nada naquilo que é a nossa caminhada. Eu hoje, sinceramente, a sensação que me deu, o sentimento que eu tive ao treinar a equipa, é uma equipa que está completamente consciente do que é que temos pela frente, madura, que fez um treino com a mesma alegria de sempre, no sentido dessa dedicação máxima que eles metem nos treinos. Por isso, aqui, ninguém desarma, estamos firmes até ao final do campeonato. E depois, no final, fazem-se as contas. Não aconteceu, eu fui fechar o golo, eu fui expulso de fechar o golo, porque aquilo que vem no relatório não é verdade, que eu invadi a área técnica não é verdade, é mentira. Porque temos imagens, temos imagens, não temos? Temos imagens que só invadi a área técnica depois de ser expulso. E a palavra artista teve que ver exatamente pela expulsão injusta. que foi fechar o golo, foi isto. Está respondendo. E quem tenta falar sobre um jogador que tem três ligas de campeões, quem insulta, quem provoca um jogador que tem três ligas de campeões, que tem campeonato de tropa pelo nosso país. Enfim, um dos jogadores mais titulados portugueses e no mundo. Um profissional que vocês bem sabem e conhecem, com 40 anos, que dá o que dá ao clube e à seleção nacional. Quer dizer, há uns que nascem para ser campeões, como o Pepe. E há outros que nascem para ser comentadores, ou as tais análises emocionais, ou de autoajuda, programas do género, ou seja, há uns que nascem para ser campeões e outros que nascem exatamente para isso. Uns nascem para ter vitórias no seu dia-a-dia, pequenas vitórias que são títulos e muitos que têm. Outros nascem para esse tipo de situações, para serem comentadores, para fazerem uma análise emocional, de autoajuda aí nos programas que passam na nossa televisão, mas sem comentar mais nada.